Você vai ver agora as declarações do ex-paramilitar colombiano Pablo Hernán Sierra. Ele acusou o ex-presidente Álvaro Uribe de fundar um bloco paramilitar nos anos 90, quando era governador do departamento de Antioquia. As denúncias contra Álvaro Uribe estão sendo analisadas pela promotoria. As cooperativas de segurança privada criadas nos anos 90 são reconhecidas como a origem do paramilitarismo colombiano.